Suas mãos estão com aparência envelhecida, flácida e com manchas. Muitas pessoas estão passando por isso, já que esta é uma das áreas que envelhecem mais rápido e faz parte do processo natural de envelhecimento. Poluição, exposição excessiva ao sol e uso de produtos químicos, especialmente de limpeza, é um dos fatores que contribui também para o envelhecimento. Esta fórmula contém ativos poderosos para rejuvenescer a área das mãos e braços, melhorar a elasticidade e eliminar as manchas senes e flacidez que se formam nesta área. Você está gostando das dicas do canal? Quer continuar recebendo os vídeos? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Ingredientes 1 colher de sopa de óleo Johnson ou qualquer óleo mineral da preferência. O óleo Johnson ajuda a hidratar a pele, previne a pele do ressecamento ou rugas e ajuda no processo de esfoliação da pele morta. 1 colher de café de bicarbonato de sódio O bicarbonato promove esfoliação na pele das mãos e braços, remove células mortas, remove rugas e manchas nestas áreas. Misture bem. Nas mãos e braços, já limpo e seco, aplique este produto. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos por cerca de 3 minutos. Depois disso, deixe agir sobre a pele por cerca de 30 minutos. E enxague bem o local para retirar todo o produto. Repita esta aplicação por 3 dias seguidos a cada semana e os resultados serão espetaculares. Você gostou desta informação e está gostando das dicas do canal? Então não se esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os vídeos que são postados todos os dias. De novo.